A boca que está mordida, o mal é que acabou E o nosso casamento, viveres bem de conflito Amém, que não te vou ver, quando eu sofri tempo Mesmo que essa lenda sua vida seja um lindo amigo Amém, que eu tô batendo, que eu tô batendo Amém, que eu tô batendo, que eu tô batendo Amém